Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal e os guaxini me pegaram bem no finalzinho do episódio passado. Eu não consigo sair daqui? Vai daí minha filha. Caramba, ela tá muito lenta. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá. Os guaxini me atacaram no finalzinho do episódio passado e eu achei que eu ia conseguir fugir pras armadilhas, mas... Tá difícil. E aí, a porta não abre? Não. Um foi. O que eu faço pro outro pisar também? Tá vindo mais um. Socorro. Ah, você eu tenho que matar. Vai ajudar ela lá, Aang. Detonaram a Rubber. Olha os ratos comendo. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Gostou de carne humana, na verdade. Peraí, pô. Cadê a... Vai curar ela. Pachinezinho Bravo, viu? Aí Pegaram ela do lado de fora ali vacilando 70 aço e 2 componentes Tenho 14 componentes e 70 aço Madeira Acabando em madeira Mega preguiça masculina foi auto-domesticada Vou querer com a Mega preguiça agora, mano Tem pra cá pro perigo que você vai ser A batida Não Você não vai ficar comendo minha comida, não Ninguém pode abater? Obrigado O jogo me deu Falta o domesticada porque ela queria comida, né? Essa é a realidade Não tem almoço grátis, não Agora tem madeira Na hora de começar a iluminar os cômodos, né? Estrela A estrutura mobília Iluminária Aqui 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 Em cada quarto Tem que puxar uma Puxar um gato Puxar um gato Aqui Acho que assim Acho que assim tá bom Lápis Lápis Grave Experimentador Ambiente muito feio Ah Ela tá incapaz de andar ainda Olha o limpo aí, mano Tá achando ruim? Acabou o tiro certeiro, Eduardo Caramba Caramba, a bateria quebra e perde toda a energia Boa De mais granito Caramba Acabava morrendo assim Ela comeu pelo menos? Comeu Ela tinha acabado de sair de uma catarse Eu não consegui começar a pesquisa da cerveja ainda Mas tá indo bem É, tá indo bem Só não tem ninguém pra minerar agora Ae, enfim, fechei o ambiente da casa Primavera começou Ouro? Caramba Vem aqui comendo sua carninha humana, como sempre Ela tá em catarse Um monte de bicho morto Agora pra tá priorizado uma Só dorme também essa É da mãe Ajuda ela a cozinhar aí Que tá embaçada Cozinha menos 104 Com essa mega preguiça morta aí dentro Deve tá quanto? Menos 81 Primavera chegou Hum Ok né? Olha o tanto de comida aqui Comida não foi problema nesse inverno não Será que começou a faltar carne, né? Ah, a Hubber voltou Hum, não tinha que esportejar essa preguiça? Hum, não tinha que esportejar essa preguiça? Baterias carregadas Baterias carregadas Não posso mover a porta Sacanagem Vou expor ele a biônica Ela tava no sarcófago, né? Tem umas partes biônicas aí Vou começar a ir atrás de partes biônicas agora Para os meus Os meus colonos Medicina Vou fazer uma caravana Já, já Vou começar a ir atrás de umas Vamos dar uma olhada aqui no mundo Como é que tá as coisas O jogo pode ir rolando enquanto isso Eu tô aqui Interesse comercial Hum, mas eu não consigo ver o que eles tem, né? Não consigo ver o que eles tem Mas eles tão pertinho Fugiado incapacitado Breixós lilás É É, eu consigo ir aqui perto Só tem um Menos 30 para menos 40 Menos 75 para menos 80 Nem ligo Quando a rubber voltar Pronto Pronto Fazer ela Minerar um pouquinho Botão de aço Mostrei as luminárias Onde mais Mais luz aqui Todo mundo dormindo? Coisa boa Acordou e nem foi comer, mano Já foi felizão já Minerar Tá nem aí Caramba, o humor do talo Ok, falta madeira Estamos na primavera oficialmente Pronto Pronto, agora quero ver se vai faltar madeira Granito também Um monte ali Eu queria pegar isso aqui pra mim, né? Alguns episódios atrás Agora já dá pra começar a preparar isso já Porque as paredes de granito estão todas prontas Tá, agora vamos focar nesses pisos aí pra terminar esses pisos aí logo Procidão de tarefa Procidão de tarefa, bloco de ardósia Procidão de tarefa, bloco de ardósia Procidão de tarefa Puxando o fio pro lado errado isso aqui Aê! Ilumination Uma lâmpada ali Fiquei a iluminar aqui Não vai não, né? Não vai chegar aqui, não A maior parte das cinzas vulcânicas cedeu Porra Nem lembrava mais que tava com cinza vulcânica Comida deu e sobrou, né? Foi bem tranquila a comida A cozinha tá meio suja A cozinha tá bem suja, na verdade Fazer o seguinte Fazer assim, vamos ver se funciona Almante psíquico Agora na primavera? Aí fica fácil Aí iniciou o processo de limpeza, todos os cômodos estão iluminados Ou quase Vale a pena iluminar aqui A imobília Uma lâmpada aqui Uma lâmpada aqui Energia Pronto 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 Limpando Pega de bagunça Corredor da morte Quase Quase pronto Folhas de psicóide Volto a plantar, hein? Ok, temos comida Acho que agora chegou o momento de eu começar Pensar nos animais Tem madeira Consegui domesticar o búfalo Hum, a Aang também pode tentar Vai lá, Aang Domestiquei Domestiquei Vou dar uma área aqui pra animais Uma área Animais Ok Estrutura Parede de granito Pode ser Aqui assim Mobília Mobília Não faz nada Não faz sentido nenhum Estar na mobília Os animais Aqui Tá certo Tá certo Animais Podem ficar Aqui E eu vou mandar E eu vou domesticar Esse aqui também Sou bruto Tá precisando de carga Tá precisando de múfalo Vou pro frio, né? Nem mais Pra cá E aqui Eu vou plantar É... Pena Treinar o bicho Iluminando os cômodos Um pouco impressionante Quarto da Aang Riqueza 2086 Barulhês Búfalo lhe dá Leite E lã Próximo inverno, né? Preparar pro próximo inverno Vamos ver os pisos Ninguém quer fabricar Já tá contando como celeiro Já aqui Deve tudo Tô pressentindo uma invasão Alimentar Faz um carinho nele Falhou Acabei com o meu arroz Tá bom Voltei a plantar o arroz Solo é fértil Bateria cheia Eu posso escolher Eu posso expandir minha colônia Já posso começar a expandir já isso aqui Eu já tô fechado Já tenho comida Aqui pra essa área aqui Isso aqui é solo rico Vou pegar essa parte aqui pra mim inteira Vou pegar essa parte pra mim inteira Tem algumas paredes lá dentro ainda, né? Vamos esperar Vamos finalizar essas paredes aqui Antes Antes de expandir Vamos trocar todas essas paredes por Vou desconstruir aqui Um monte de múfalo no mapa É opaca No visto não Bastante múfalo mesmo A temperatura tá subindo devagar Tá menos 2 ainda Lá fora tá Acabou meu arroz Aqui eu coloco agora uma parede de granito A corsa louca Cadê ela? Vamos buscar Aí vacilão Vamos acelera Já foi Já Já posso tirar todas essas paredes aqui embaixo Eu vou instalar isso aqui Vou instalar isso aqui E expandir A gente passa aqui pra Cozinha Aí até que enfim Estão disputando pra ver quem é melhor Só que o Arthur é melhor Tá com 13 de construir E a Ang tá com 14 Só que ela é relaxada Já tem menos 35% de velocidade de trabalho O cozinhar dela tá em 8 E a savana tá em 7 E a Hubbard tá metendo bronca lá no aço Todo mundo tá priorizado pra limpeza Então a casa tá sempre limpinha A alimentação tá baixa desse bicho aqui Aí planta o feno pra ele ir comendo Depois se colher eu posso fazer a ração Com carne humana Tá sobrando carne humana Nem tanto né 652 Onda de frio Tô tranquilo Onda de frio Pode mandar Buscação alimentar Só que eu falei Opa, saiu um leite aí Caramba, fez uma refeição só com leite Criação no Reward é muito melhor Do que criação no Oxygen Not Includes Criação no Oxygen Not Includes é uma piada Piada de um ao gosto ainda por cima Esperar o Arthur se curar da infecção alimentar E aí eu vou começar a trocar essas paredes Que urso aí Maldade esse urso Tá com fome mesmo Fome Posso dar pra ele comer Tá doidão O rapaz dele Agredir hein O problema da onda de frio no começo da primavera É que as plantas não estão crescendo Por aguda Esse é o problema Mas de resto Passador de humanos Rango Fica aqui na portinha Savana Pra chamar a atenção Agora corre lá pra outra porta Muita comida agora hein Essa foi boa Essa eu gostei Mas nossa armadilha foi tudo pro saco Não pode brincar não Se vem outra invasão dessa seguida Já começa a ficar perigoso já Mas deu muita comida isso aí Tô ocupada com a limpeza mesmo né Comunciação de paz nada rapaz Esse negócio aqui é guerra Conseguiu comer? Curso polar Curso caçando Cadê a rua? Opa Pegou Pegou rapaz Ele tá com fome Porra bicho Porra bicho Resgata Resgata rubber Olha os porcos ali Tá todo mundo com fome bicho O Arthur tá indo aonde? Dando um passeio Tranquilas Não Deixa essa comida aí não Ah ele não pode transportar Se fizer o ela Eita Esqueci de Usar o tratamento Como é que tá ela aqui? Nenhum perigo imediato Mas o ursão Botou ela pro chão É bem melhor iluminado né É bem melhor iluminado né Ela ia morrer em três horas Ai caramba Peraí me puxar um depois Esse bagulho aqui tá feio Aí pô Tá doido É isso aí Nesse clima de muita comida A gente finaliza A gente finaliza esse episódio Até o próximo Valeu e Falou O urso quase levou ela hein Caramba Mais um pouquinho ele matava É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo